Música Fala amigos, no anime da vez nós vamos falar sobre Ajimete Nogal Que foi aquele anime de comédia e romance, né, que conta com o protagonista que é o Junty Que ele começa o período da escola, diante de uma sala de aula cheia de casalzinhos, né E junto dos seus amigos, com um bando de virjões, eles são os unidos que não tem namorada naquela sala, mano Aí logo no primeiro episódio, cara, a gente vai ver que ele já começa a namorar com Magal, né E daí o anime vai seguindo, enfim, o anime teve 10 episódios só Muita gente ficou bolada com isso, porque geralmente os animes são de 12 episódios Mas eles adaptaram o anime até o décimo episódio, né, do anime O anime é recente, é de julho ainda, cara, de 2017, a gente tá em novembro Então é muito pouco tempo pra saber o certo, como o anime se saiu em termos de vendas Cara, eu fui ver as fotos de como esses Blue-Aids eram, mano Cara, é muito bem feito, cara E a namorada do protagonista, cara, já tá de cara, assim, na capa do Blue-Aid Além dos Blue-Aids que tinham nas fotos, tinha postas, né Que estavam sendo vendidos nesse local lá, onde eles tiraram foto Agora vocês estão vendo aí nas imagens, cara, que deve estar passando no vídeo São imagens do Blue-Aid, né, dos volumes O primeiro quanto o segundo Como o anime é recente, não tem como dizer o certo De quanto já vendeu Mas dá pra saber, talvez, de boatos, né, cara E esses boatos são de pessoas que moram lá no Japão De acordo com esses sites, cara, que eu pesquisei O anime tem vendido bem Mas é aquela coisa Animes de estino no Japão não tem dado muito certo atualmente Pelo que sabe, aí, mais ou menos Já uns 4 mil Blue-Aids já tem vendidos Tanto o volume 1 quanto o volume 2 Pra ter uma informação mais certa Se pode ou não ter uma nova temporada Deve ser lá pra 2018, cara E pra julho Que dá um ano certinho Do anime Se daqui a um Dois ou três anos Não tiver qualquer informação sobre Uma nova temporada desse anime Pode até esquecer que não é possível, cara Mas enfim Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E até a próxima